Música Oi, meu nome é Célia Cristina de Souza, sou formanda do curso de Enfermagem. Eu gostaria de agradecer a Deus e a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou formanda do curso de Educação Física e gostaria de agradecer pela realização desse sonho. Muito obrigada. Eu sou a Cíntia, formanda do curso de Publicidade e Propaganda. Hashtag formem na quarentena. Meu nome é Cíntia, sou formanda do curso de Enfermagem e quero agradecer a Deus e a minha família por conseguir realizar o meu sonho. Olá, meu nome é Michele, fiz pedagogia e gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que me incentivaram a concluir o curso. Olá, eu sou a Gisley, formanda do curso de Música Bacharelado e eu quero dizer que esta formatura é a realização de um sonho. Oi, eu sou Pamela, formanda de Rádio e TV e Internet e eu quero agradecer a minha família, a todos que me ajudaram a concluir esse sonho. Muito obrigada, um beijo para vocês, eu estou muito feliz. Oi, meu nome é Camila, sou formanda do curso de Pedagogia e o dia de hoje não seria possível se não fosse a minha família. Muito obrigada. Olá, meu nome é Daniele, sou formanda do curso de Educação Física e eu só tenho uma palavra a dizer, gratidão. Obrigada.